Olá, boa tarde, agora são 10 horas e 3 minutos, falamos ao vivo, bom dia, são 10 horas e 3 minutos, falamos ao vivo aqui do plenário, onde acaba de ser iniciada a reunião extraordinária, onde há na pauta nove proposições, entre elas uma proposta de emenda à Constituição e também um projeto de lei complementar. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, coordena os trabalhos desta manhã. Vamos acompanhar agora a leitura da ata da reunião anterior. A ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, o deputado Neilando Pimenta, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios, e, suposto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados o projeto de lei número 4.117 barra 2022 e os requerimentos números 12.630 a 12.639 barra 2022. Não havendo oradores escritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 12.630 a 12.639 barra 2022. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a extraordinária de amanhã, dia 23, às 10, às 14 e às 18 horas, nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. A presidência interrompe os trabalhos, suspende os trabalhos para entendimentos. Solicita aos líderes que compareçam ao Salão Vermelho, na parte do fundo do plenário, para... A presidência interrompe os trabalhos para entendimentos. A presidência interrompe os trabalhos, suspende os trabalhos para entendimentos. Obrigado.